Meus irmãos a par do Senhor, quem está feliz com Jesus, diga amém, quem está alegre, diga amém, quem está triste, diga amém. Alguém foi pego de surpresa aí, né? Queridos, queremos magnificar o Santo Deus de Israel, por nos conceder a honra e o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Um prazer satisfatório e uma alegria imensurável, estar esta noite com os irmãos para juntos adorar ao Santo Deus de Israel. Deus continue abençoando poderosamente o digno pastor Daniel e a sua família. Deus também continue abençoando todos os obreiros de um modo em geral. Me faz acompanhado o irmão Luciano e sua família e também o Hamilton, que é o nosso cinegrafista, né? Este homem de Deus. Queridos, esta noite eu quero trazer algo da parte do Senhor, na verdade, eu quero compartilhar algumas experiências reais e verídicas que vai edificar a sua fé. Mas eu queria pedir o Senhor na plástica para dar só um pouquinho só de retorno, só um pouquinho de retorno. Aos irmãos que trouxeram a Bíblia, por gentileza, localizem a segunda carta, agora ficou ótimo. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo de número 17. Quem aqui gosta de ouvir notícia boa? Eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Quem quer ouvir diga amém. A notícia é que eu estou sentindo Deus em nosso meio nesta noite. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero fazer três anúncios muito rápido. O primeiro é que eu tenho um canal no YouTube, é o meu nome, Carleone Santos, oficial com ser. Lá tem vários vídeos, é edificante, mensagem, testemunho, milagres, libertações e estudos bíblicos. O segundo aviso é que eu tenho também dois cursos. Um curso é o curso de oratória, a arte de falar em público. E o segundo curso é o curso de escatologia, Apocalipse Simplificado. Terceiro e último aviso é que eu também tenho um livro, que é este livro aqui, O Homem Criado Pelo Homem. Que homem é esse? Que criação é essa? Pensa em um livro magnífico, que vai ser benção de Deus para a sua vida. Amém? Quem achou o texto, diga amém. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Vire para alguém aí à esquerda ou à direita e diga para ele, tudo se fez novo. Eu, no seu lugar, daria um glória bem caprichado para Jesus. Meus irmãos, eu vivo literalmente este texto que nós acabamos de ler. Jesus tornou tudo novo na minha vida. E esse é um motivo especial, pelo qual eu quero compartilhar algumas experiências com os irmãos nesta noite. Jesus, através do seu sacrifício expiatório no Calvário, Ele torna tudo novo em nossas vidas. Tudo aquilo que era velho, Ele desfaz, quebra e torna tudo novo em nossas vidas. Foi exatamente isto que aconteceu comigo. Quando eu tinha aproximadamente 12 a 13 anos de idade, Eu já portava arma de fogo. E nesta feita, eu tentei matar uma das minhas irmãs, ainda pequeno, Através de uma pequena discussão entre eu e ela. E sabendo que em casa tinha uma arma de fogo escondida, Eu peguei esta arma e tentei executá-la. Mas por mais que eu tentei, eu não consegui, porque Deus não permitiu. Porque eu e minha irmã éramos dignos de misericórdia. O tempo foi se passando. Eu saí da Bahia e vim morar aqui em São Paulo. E em São Paulo, eu fiz algumas amizades, Que foi um, dois motivos pelo qual eu me envolvi no crime, Através da influência. Este não é o único fator. Mas a influência, ela conta muito para o envolvimento de muitos no sobremundo do crime. E aqui em São Paulo, eu conheci o mundo do tráfico, do crime, E se envolvendo em várias atrocidades. Quando em um assalto aqui em São Paulo, Houve sim uma troca de tiro. E nesta troca de tiro, Eu tomei dois tiros de pistola semi-automática 380. Um pegou dois dedos abaixo do meu coração. Atingiu três órgãos, o fígado, o rim e o estômago. Saiu nas costas. O outro tiro pegou em minha perna direita, Atravessou de um lado a outro. Quando em meio àquele pânico, Eu percebi que eu tinha sido baleado, Porque logo meu fôlego foi se esgotando. As minhas forças foram se esfraquecendo. Eu olhei ao meu corpo, E vi que a minha camisa, E a calça que eu estava vestindo, Estava manchada de sangue. Estava toda vermelha. Logo, eu percebendo que era o sangue ali, Eu peguei a minha mão, Coloquei no lugar que o tiro havia perfurado, Para tentar evitar que o sangue se escorresse pela frente. Mas não adiantou, Porque pelas minhas costas, a minha perna, O sangue continuava escorrendo. Foi quando eu virei as minhas costas, E comecei a correr, Tentando me distanciar. Tentando me livrar daquele tiroteio. Chegando em uma certa distância, As forças se acabaram. Foi quando eu fui desfalecendo, E caí ao chão. No chão caído, Todo assanguentado, Eu olhava ao redor de mim, E vi as pessoas passarem, Se afastarem, E se distanciarem. Ninguém queria me acolher, Ninguém queria me socorrer, Porque sabia que era um marginal. Sabia que era um assaltante. Se morresse, era um a menos. Deram a porta em minha cara. Mas enquanto todos me rejeitavam, E me abandonavam, Todavia, Jesus jamais me abandonou. Jamais me rejeitou. Ele fala em sua palavra, Eis que eu estou com força, Todos os dias, Até a consumação dos séculos. Portanto, Jesus me deu graça, Me deu força, Naquele exato momento, Mesmo eu não conhecendo a palavra, Mesmo eu não conhecendo Jesus, No mesmo instante, Eu me levantei. Por quê? Porque eu recebi uma força diferente, Uma força que não veio da esquerda, Nem da direita, E nem de baixo. Uma força que veio de cima, Se veio de cima, Veio do céu. Se veio do céu, Veio de Deus. Eu consegui afirmar os meus pés, Pastor Daniel, Coloquei a mão no lugar, Que o tiro havia a sangue, Estava sangrando, E comecei a correr novamente, Percorri alguns quilômetros, Chegando a frente, Eu desfaleci completamente, Após se encontrar com um rapaz, Que eu não conhecia, Nunca os vi em minha frente, Aquele rapaz, Todavia, Estava me esperando. Ele me abraçou, Me colocou no seu veículo, E me conduzia até ao hospital, Do Grajaú, Aqui próximo. No hospital, Eu fiquei cinco dias, Internado, Com os meus pés, E as suas mãos amarradas, Com a barriga toda corta, De ponta a ponta, Escoltado por policiais militares, Após os cinco dias, Recebi alta, Fui para casa, Fiquei um mês em casa, Me recuperando, Após aquele mês, Eu fui para uma audiência, Aqui em São Paulo, E já não voltei mais para casa, Na época, Eu era de menor, Portanto, Eu fiquei na fé bem, Na fé bem, Eu peguei três anos fechado, Cumpri cerca de nove meses, E o restante, Eu cumpri em liberdade, Dado oito meses, Que eu estava preso, Em algumas febens, Que eu passei aqui em São Paulo, Em uma das unidades, Eu me envolvi, Em uma rebelião, Rebelião foi essa, Que a tropa de choque, Invadiram a unidade, Quando eu olhei no pátio, Os meus colegas, Sendo espancados, Sendo torturados, Eu corri para o pavilhão de cima, E tentei me esconder, Achando que ninguém, Ia me localizar, Só que de repente, Veio um cachorro, Me localizou, Em seguida, Veio dois policiais, Da choque, Fortemente armado, E começou a me espancar, Eu estava em cima, Escondido em pé, Mandaram que eu descesse, Eu desci, Eles me obrigaram, A ficar despido, Ou seja, Tirar as minhas vestes, A baixo de socos, E chutes, Após eu tirar as minhas roupas, Eles me davam socos, Em meu estômago, Em minha cabeça, E em seguida, Eles me arrancaram daqueles X, Me colocaram em pé, Num corredor do pavilhão, E fizeram duas filas, Esquerda e direita, E me obrigaram, A passar, Pelo meio daquele corredor, Com as mãos para trás, E cabeça baixa, E assim, Eu tive que passar, Por aquele corredor, E conforme eu passava, Um dava um soco em mim, Outro dava um chute, Um chute em mim, Levei algum chute, Naquele momento, Mas eu cheguei do outro lado, E eu pensei que eles iam parar, Mas não pararam, Estava só começando, Mas uma cena de tortura, Foi quando eles me pegaram, Me separaram, E me colocaram em uma solitária, Ou em uma tranca, Aonde eu fiquei por três dias fechado, Sem direito a tomar sol, A ter visita, E nas três trocas de plantão diárias, Eles vinham, Mandavam que eu ficasse em pé, Dentro daquela sala, Dentro daquele quarto, Pequeno, Fechado, Ou na solitária, Eles mandavam, Eu colocar minha cabeça na parede, E eu colocava, Eles me obrigavam, A colocar as mãos para trás, Assim eu fazia, Desta forma assim, Eu ficava em pé, Eles abriam aquele portão, Ele entrava naqueles x, E começavam a dar socos, Em minhas costas, Eu caí no chão, Davam chutes em minha face, Eu coloquei sangue pela boca, Senhores, Eu ali naquela situação, Naquele momento, Fiquei me perguntando, Mas por que tudo isto? Isto era, O preço do pecado, É o preço da desobediência, A Bíblia diz, De quem se queixará o homem? O homem se queixa, Dos seus próprios pecados, O salmista, No salmo 117, E o verso 118, E o verso 17 e 18, Está escrito assim, Não morrerei, Mas viverei, E contarei, As obras do Senhor, O Senhor castigou-me muito, Mas não me entregou a morte, Aqui estou, Para a glória e honra, Do nome, Do Senhor dos Exércitos, Não foi fácil, Mas, Eu passei por todo, Aquele processo, Que é muito mais, Além do que, O que eu estou falando, Aqui esta noite, Mas dados os nove meses, Eu saí em liberdade, O juiz, Expediu uma ordem, Para eu deixar o estado de São Paulo, E retornar, A minha terra natal, Na Bahia, E voltei para a minha cidade de Almadena, E lá eu fiquei por alguns meses, Assim no início, Até que eu tentei parar, Com o tráfico, Com o crime, Até que eu tentei dar paz, A minha família, Porque os pais, São o que mais sofrem na história, Meus pais, Por exemplo, Sofreram muito comigo, Pai e maninha, Sofreram bastante comigo, Mas se orgulharam, Ao ver o seu filho, Na presença de Deus, E por que pastor, Que o senhor não conseguiu parar, Porque eu tentei, Com as minhas próprias forças, E isso não funciona, Eu entendo, Quando eu leio a Bíblia, Que o único, Que liberta o homem, É Jesus, Eu não conheço o outro, João 8, 32, Conhecereis a verdade, E a verdade, Vos libertará, Verso 36, Se o filho, Vos libertar, Verdadeiramente, Sereis, Livre, Então, Quem liberta o homem, É Jesus, É ele quem transforma, É ele quem liberta, O mais vil pecador, Mas eu não consegui parar, Senhores, E eu comecei, A se envolver novamente, E me aprofundar, No crime, E quando foi uma certa feita, Eu estava sendo procurado, Pela polícia, Eles me inquiriam, De qualquer forma, Vivo ou morto, E quando foi uma bela noite, Eu estava sentando, Na praça pública, Aguardando uma pessoa, Vem ao meu encontro, Só que não veio aquela pessoa, Quem veio foi a viatura, Eles pararam, Em minha direção, Me abordaram, E me levaram preso, No primeiro instante, Me falaram, Que só iria me fazer, Algumas perguntas, Mas isso não aconteceu, Sacaram a arma, Apontaram em minha cabeça, E falaram, Agora nós vamos te matar, Nós já sabemos, O que você fazia em São Paulo, E o que está fazendo aqui, Aqui é diferente, Aqui quem manda é nós, Aqui nós te mata mesmo, Sim queridos, Eles queriam me assassinar, Eles queriam me executar, Mas quem mais queria, Não era eles, Era quem estava, Por trás, De tudo aquilo, Quem era, O próprio Satanada, A Bíblia diz, João 10, 10, Que o ladrão, Veio tão somente, A roubar, A matar, E destruir, Mas no mesmo versículo, Entra um ponto, E vírgula, E continua dizendo, Mas Jesus, Veio para dar vida, E vida com abundância, Só quem recebeu vida, E vida com abundância, Dê um glória, GG, Para Jesus, Nesta noite, E eles, Me conduziram, A um lugar, Chamado Matagal, O lugar de execução, O lugar de desova, E no meio de um mato, Distante da cidade, Eles pararam aquela viatura, E mandaram eu descer da viatura, E eu desci, Eles me obrigaram, A ficar com meus dois joelhos, No chão, E assim eu fiquei, Naquela noite chuvosa, Com meus dois joelhos, No chão, Ali eles mandaram eu começar, E colocar as minhas mãos na cabeça, Eu coloquei as minhas duas mãos na cabeça, Eles mandaram eu começar a rezar, E fazer meu último pedido, E agora o que fazer? E agora quem recorrer? Na cidade tinha dinheiro, Tinha carro, Tinha moto, Tinha passeio, Tudo a minha disposição, Mas naquele momento, Não teve amigo, Não teve parceiro, Não teve carro, Não teve moto, Nem dinheiro, Que pudesse ir lá, Me socorrer, Ninguém foi lá, Senhores, Ninguém, E a pessoa que eu mais odiava, A pessoa que eu mais rejeitava, Foi o único, Que foi lá, Me socorrer, O seu nome é, Jesus, Jesus de Nazaré, Ele sempre chega na hora certa, E no momento certo, Ele é pontual, Ele nunca chegou atrasado, Atrasado, Se não aconteceu ainda, É porque não chegou o tempo certo, Porque quando chegar o tempo certo, De Deus, Te prepare, Que você vai sentar na mesa, Do banquete, Que você vai entoar, O cântico de vitória, Faltou você caprichar, E na glória, Faltou, Só que, Ali não era uma cena, De filme, Não era um teatro, Era uma realidade, Não estavam brincando, De polícia, E bandido, Com armas, Apontada, Em minha cabeça, Eles, Pum, Apertaram o gatiro, Só que o tiro, Não penetrou meu crânio, Porque Jesus estendeu as suas mãos sobre mim, Você crê em milagre? Eu lhes falei que Jesus estendeu as suas mãos sobre mim, Porque a mão do Senhor não está encolhida, A mão do Senhor não está algemada, E nem engessada, A mão do Senhor está este, Isaías 59, A mão do Senhor não está encolhida, Salmo de número 139, O verso 5, Salmo de Senhor, Tu me cercaste, Desenvolte e puseste sobre mim, A tua mão, Profeta Ezequiel, No capítulo 37, O verso 8, A mão do Senhor, Está sobre mim, A mão do Senhor, Está sobre ti, A mão do Senhor, Está sobre nós, A mão do Senhor, Está sobre a tua casa, Está sobre a tua família, Faltou você caprichar e no glória, Vocês crêem milagres? Crê não, Crê não, Crê não, Crê não, Crê não, Vocês crêem milagres? Pois bem, Na noite daquele dia, Aconteceu um grande milagre, Minha vida, Eu vou tentar te explicar, Mais ou menos, O que foi que aconteceu, E conforme vocês forem entendendo, Vão dando glórias a Deus, Eu estava naquela noite, Com os dois joelhos no chão, Com as minhas duas mãos na cabeça, Com os olhos fechados, Após os policiais, Mandaram rezar e fazer, Meu último pedido, As minhas pernas, Batiam palmas, Meu coração acelerava fortemente, Em seguida, Eles, Pô, Apertaram o gatilho, Após atirarem em mim, Eu desesperado, Abri os meus olhos, Comecei a passar, A minha mão, Em minha cabeça, Ao olhar para as minhas mãos, Eu não via marca de sangue, Na minha mão, Olhei ao meu corpo, E não via marca de sangue, No meu corpo, Eu olhei para trás, Para a minha surpresa, Eu vi, Os policiais, Espantados, Assustados, Assombrados, Eles, Olhar para um canto, Para o outro canto, Para a frente, Para a frente, Para a frente, Para a cima, Tentando localizar alguém, Mas não conseguiram ver ninguém, Porque a Bíblia diz, Que os homens naturais, Não entendem as coisas, Espirituais, Eu também não vi ninguém, Mas naquele exato momento, O céu parou, Jesus ficou em pé do seu trono, Olhou para baixo, Me viu no vale, Da sombra da morte, Assim como ele viu, Seu servo, Estêvão, Deu ordem, Aos seus anjos, Desce lá embaixo, Agora, E livra, O meu filho da morte, Você crê em milagre? A Bíblia diz, Que Deus dá ordem, Aos seus anjos, Ao nosso respeito, Eles tentaram, Mas não conseguiram, Porque eu já era, Um projeto de Deus, Ei mãe, Ei pai, O seu filho é um projeto de Deus, A sua filha é um projeto de Deus, Satanás não vai separar a alma do teu filho, Ou da tua filha não, Porque está debaixo dos teus joelhos, E Jeová vai salvar, Quem quer diga a glória, Aleluia, Estou sentindo a presença dele, Aqui essa noite, Ele vai visitar o teu filho, Naquela balada, Ele vai visitar o teu filho, Naquele pancadão, Ele vai visitar o teu filho, Lá na piqueia, No tráfico, Ele vai resgatar, Ele vai restaurar, Creia tão somente, Que a salvação, Vai alcançar, Faltou você caprichar na glória, Faltou? Ei, Ei, Após aquele episódio, Eu fiquei mais revoltado, E a minha revolta não justificava nada, Porque existia uma ação maligna, Por trás de tudo aquilo, Porque é o diabo que encega a pessoa, Paulo escreveu, Na sua segunda carta, As correntes do capítulo 4, Versículo 4, Ele diz, Nos quais, O Deus deste século, Segou os entendimentos, Dois incrédulos, Para que não lhes resplandeça, A luz do Evangelho, Da glória de Cristo, Que é a imagem de Deus, Ei, Eu estava, Senhores, Com a minha mente totalmente cega, Ou seja, Eu estava cego espiritualmente, A ponto de não conseguir enxergar a verdade, Eu enxergava qualquer coisa, E tudo menos a verdade, Porque esse é, O principal propósito de Satanás, É impedir que a humanidade conheçam a verdade, É impedir que a luz do Evangelho resplandeça, Ele tentou impedir isso na vida de Paulo, Mas a caminho de Damasco, A Bíblia diz que a luz do Evangelho resplandeceu sobre Paulo, Deus me trouxe aqui nessa noite, Para profetizar, Que a luz do Evangelho, Que já resplandeceu na sua vida, Também vai resplandecer na sua família, Na sua casa, Faltou você caprichar, E não do glória, Faltou? E aí eu, Planejei um assalto, Com alguns colegas, Em outra cidade, E esse assalto, Eu vou ver uma agência e uma empresa, Eu não vou entrar aqui em detalhes, Por conta de ética, Mas através desse assalto, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, Senhores, Na saída do assalto, Tudo estava esquematizado, Tudo planejado, Tudo parecia que iria dar certo, Mas deu certo para a transformação de Deus em minha vida, Todo o quarteirão, Estava cercado de polícia, E eu não sabia, Saindo daquele assalto, Com a arma, Calibre doce na minha mão, Com outra na cintura, Eu saí, Achando que estava tudo, Sobre controle, Quando eu dei os passos, Fora da porta, Daquela agência, Tinha um policial, Na esquina, Escondido, Com a arma, Calibre, Fuzil, FAL, 762, Apontado em minha cabeça, Quando eu vi aquele policial, Eu confesso que eu levantei a minha mão, Para tentar, Atingi-lo primeiro, Mas ele estava de prontidão, Foi mais rápido do que eu, E ele, PUM, Aperta o gatilho, O tiro que atravessou, A minha cintura de um lado a outro, Causou vários, Estragos, Em meu corpo, O tiro que me levou, A passar, Um bom tempo, No leito de um hospital, E aqui eu tenho algumas fotos, Aqui eu tenho alguns documentos, Que eu vou lhes mostrar, Que vai estar, Evidenciando, Tudo aquilo que eu estou, Falando aqui essa noite, Lembrando que esse aqui, Não é o melhor, E não é o maior testemunho, É sim, Um testemunho verídico, É documentado, Mas não é o melhor, E não é o maior testemunho, Não, não, Ei, O melhor, E o maior testemunho, Que o cristão dá, É aquele, Que ele transmite, Através, Das suas atitudes, E ações, Esse é o melhor testemunho, É quando alguém olha para você, E vê no seu dia a dia, Que você é uma pessoa diferente, E se espelha em você, E segundo, Eu não estou aqui para trazer a turma, As minhas más práticas, Ou seja, Eu não vim aqui para contar, O que eu fazia, Porque se assim eu fizesse, Eu iria te assustar, Eu iria te assombrar, Mas não vim aqui para contar aquilo que eu fazia, No passado eu vim aqui para contar aquilo que Deus fez na minha vida, Que foram os seus milagres, Isto sim é edificante, É louvável a Deus, Mas se eu fosse vocês, Eu daria três glórias bem fortes para Jesus, Olha para cá, Aqui está esta foto, Observa bem sobre esta foto, Um moço jovem, Deitado em cima de um leito de um hospital, Este moço aqui sou eu, Quando não conhecia Jesus, Nesta ocasião aqui eu estou em um leito de um hospital, Hospital de base, Luiz Eduardo Magalhões, Em Itabu na Bahia, Observa bem ao braço esquerdo uma algema, Esta algema, Permaneceu grampeada em meu braço, Durante 113 dias, Que é, O equivalente a três meses e 23 dias, Ao longo deste período, Eu tive que suportar a dor desta algema, Grampeada em meu braço 24 horas, Além da algema, Fiquei três meses com as duas pernas, Completamente paralítica, Quatro meses internado, Dois meses e meio, Com a barriga aberta, Ponto com infecção hospitalar, Eu fui desenganado pela medicina, E diariamente eu era ameaçado de morte pela polícia, Mas aquele que é especialista em transformar, Foi lá no hospital, E mostrou que é ele que transforma, É ele que muda a história, E hoje eu estou aqui, Para glorificar o seu santo nome, Aqui tem outra foto, Observem bem, Ao pé da barriga, Uma sonda e uma colostomia, É um par de muleta, Pois bem, Eu passei um período de oito meses, Usando um par de muleta, Eu dependia do par de muleta, Para eu andar, Mas hoje eu dependo, Do querido Espírito Santo de Deus, Que está presente em nosso meio, Nessa noite, Levante a mão, Que está acendendo a presença dele, Deixa eu ver, Ele está presente, Para, Te renovar, Te edificar, Te transbordar, Te aquecer, Te batizar, Te estimular, Te alegrar, Te restaurar, Faltou você caprichar, E na glória, Faltou, Aqui eu tenho mais um documento, Que é um relatório médico, Comprovando que eu fui desenganado, Pela medicina, Ou seja, Os médicos me desenganaram, Completamente, Eu vou ler somente um trecho, Para que vocês possam entender, A realidade deste caso, Informa também o hospital, Que o internado, Não mais tem necessidade, De permanecer hospitalizado, Pois, Não existe mais recursos médicos, Para serem aplicados, No tratamento do mesmo, Está aqui senhores, Desenganado completamente, Pela medicina, Eu respeito os médicos, Bato continência, Pela medicina, Porque eu falo que os médicos, Foram constituídos por Deus, E independente, De toda tecnologia, Aos seus alcances, Os médicos, São totalmente limitados, São cercados, De limites, Não conseguem fazer, Mais nada além, Quando chegam nos seus limites, E a única coisa, Que os fazem, Infelizmente, É desenganar, O ser humano, Assim como fizeram comigo, Mas esta, Infelizmente, Aqui conheceu, Um doutor, Que age diferente, E o nome dele, É doutor Jesus de Nazaré, Ele é um médico, Por excelência, Ele nunca, Desenganou ninguém, Detalhe, Ele não conhece limite, Ele não conhece barreira, Ele é ilimir, Ilimir, E eu profetizo, Que esta noite, Vai romper os limites, Para nos alcançar, Com o milagre, Eu pergunto, Quem quer ser alcançado, Aí pelo milagre, Jogue as duas mãos, Para cima aí, Meu filho, E capricha, Agora aí, Capricha, Vira para alguém aí, Esquerda ou direita, Olha bem, Nas duas botecas, Do zói dele ou dela, Olha bem, Nas duas bolotas, Do zói dele ou dela, E diga assim, Meu irmão, Mas forte, Meu irmão, O nosso doutor Jesus, Nunca desenganou ninguém, E não é hoje, Que isto vai acontecer, Acredita, No teu milagre, Porque o que é de vir, Virá, E não tardará, Não tardará, Porque ele já chegou, Já chegou, Já chegou na Adiçã Brasil, Do parque, Residência, Alcocaia, Já chegou, Já chegou, Já chegou, Já chegou, Na zona sul de São Paulo, Já chegou, Já chegou, Na tua vida, Já chegou, Já chegou, Na tua família, Já chegou, Ele chega, Ele chega, Para fazer, O cego enxergar, O mundo falar, O surdo ouviu, Para ali, De quando, Ele chega, Para ressuscitar, Os mortos, Expulsar, Os demônios, E limpar, Os neblosos, Ele chega, Para acalmar, A tempestade, Transformar, Água, Para o fim, Multiplicar, Os pães e peixes, Só quem crê, Que já chegou, Dê mais um grito, De glória, E meu filho, Aqui, Eu lhes mostro, Mas o documento, Que é uma horta judiciária, Ou seja, Um alvará de soltura, Foi na época, Que o juiz, Ordenou, A retirada, Da algema, Do meu braço, Segundo eles, Era para eu morrer em casa, Mas em casa eu morri, Mas morri para o mundo, E nasci para Jesus de Nazaré, Eu nasci de novo, Porque se faz necessário, Nascer de novo, Mas, Como pode mestre, Rabir, Eu sendo grande, Eu tenho que entrar, No fundo da minha mãe, E nascer de novo, Não Nicodemos, Não estou me referindo, A esse tipo, De nascimento biológico, Não Nicodemos, Eu estou me referindo, Ao nascer diferente, Ao nascer da água, E do Espírito, Infelizmente santos, Só conseguimos sentir, A plenitude, A plenitude, Do Espírito Santo, Se você nasceu, Ei meu filho, Se você não nasceu de novo, Você vai passar, O culto inteiro perdido, Em igual cego, Em tiroteio, Não vai sentir nada, Também não vai receber nada, E corre o risco, De entrar aqui vazio, E sair vazio, Entra aqui enfermo, E sair enfermo, Porque não nasceu de novo, Mas se você nasceu de novo, E nasceu da água, E do Espírito, A coisa é diferente, É, Entra aqui vazio, Mas vai sair, Transportando azeite, Para casa, Entra aqui enfermo, Mas vai sair hoje, Curado, Quem crê de galeluia, Ei Nicodemos, É necessário, Não tem meio termo, Não tem atalho, Não aceita barganha, É necessário, É preciso, Nascer de novo, Nascer da água do Espírito, Porque assim que se alguém está em Cristo, Nova criatura é, As coisas velhas se passaram, E tudo se fez novo, Eu profetizo um tempo novo, Em sua vida, Eu profetizo, Um tempo de alegria, Um tempo de abundância, Um tempo de milagre, Um tempo de avivamento, Eu profetizo, Um tempo de colheita, Porque é chegado, O tempo novo de Deus, Aqui, Eles mostram, Mais dois documentos, São dois, Alvaraz de soltura, Um desses, Comprovando, Que eu fiquei preso, Aqui em São Paulo, Na época, Na fé bem, Outro, Comprovando, Que eu fiquei preso, Lá na Bahia, Os dois casos, Por motivo de assalto, A mão armada, Mas hoje, Eu estou preso, Nos braços, De Jesus de Nazaré, Eu sou, E faço questão, De ser, Prisioneiro, De Cristo, Prisioneiro, Prisioneiro, O apóstolo São Paulo, Ressaltou, Em suas cartas, Afirmando, Categoricamente, Que ele, Era, Prisioneiro, Por quê? Porque quem é prisioneiro, De Cristo, Logo, É prisioneiro, Da verdade, É prisioneiro, Da santidade, É prisioneiro, Do compromisso, Com Deus, É prisioneiro, Da oração, É prisioneiro, Da adorar, Deixa eu ver, Quem veio, Pra adorar o Pai, Aqui essa noite, Deixa eu ver, Nas irmãs, Deixa eu ver, Na mocidade, Deixa eu ver, Nos sobreiros, Deixa eu ver, Na nave, Da igreja, Só quem veio, Pra adorar Jesus, Deu um lindo glória, E, Ah, Faltou você caprichar, E não glória pra ele, E, 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 Jesus, Tá falando forte, Com pessoas aqui, Essa noite, Oh, Aleluia, Meus irmãos, Tudo isso que vocês viram aqui, Ouviram, E o que vão ver, E o que vão ouvir ainda, Esta noite, Foi porque, Quando eu não conhecia Jesus, Quando eu, Não conhecia a palavra, Transformadora, Libertadora, Resgatadora, E, Restauradora de Cristo, Eu vivia, Envolvido no mundo do crime, E do tráfico, E, Nesta época, Neste último acerto, Que eu falei, Eu também, Antigo, De uma arma calibre, Fuzil, FAL 762, Que utiliza, Uma bala, Idêntica a esta aqui, Aqui, Minha irmã, Está uma réplica, Uma réplica, De uma bala, De fuzil, FAL 762, É importante, Vale, Eu lhe, Conscientizar, Que é um fuzil, FAL armado, Pesa quase, De seis quilos, Tenho a força, De alcançar, Quase quatro quilômetros, Da distância, Tenho a capacidade, De matar um elefante, De roubar um helicóptero, E perfurar, Cerca de quase, Quinze pessoas, Em fila, Eu também, O tio de fuzil, FAL, Quem não pegou, Em meus braços, Nem minhas pernas, O tio atravessou, De ponta a ponta, Ao lado da minha cintura, Causando, Vários, Estragos, Em meu corpo, O tio fez, Com que eu perdesse, Os movimentos, Por completo, Dos cinco dedos, Da perna direita, Eu não movo, Eu não controlo, Eu não sinto, Nenhum, Dentro da perna direita, Também, O tio cortou, O nervo, O tendão interior, Que dá ligamento, A perna, Que faz, Eu mover, O tono, O zelo, Também, Não mexo, 50% do tono, O zelo direito, Também, O tio cortou, A perna do reto, Cortou, A minha bexiga, E o pior, Foi que o tio arrancou, Literalmente, O pedaço, Do osso, Na bacia, Direita, Fora, E você, Despe, Em alta misericórdia, Mais forte misericórdia, Pois bem, Senhores, Aqui está a prova, Que é este raio X, Porque, Eu sou daqueles, Que eu mato a cobra, E mostro, Não, Mas eu mostro, A cobra é morta, Eu mato a cobra, E mostro a cobra, Pronto, Aprenderam essa, Não é? Está aqui a prova, Olha para cá, Olha, Olha bem aqui, Você percebe que, Na parte de lá, Aqui está, Está normal o osso, Fazendo uma curva, Normalmente, Sim ou não? Mas a parte de cá, Falta um pedaço, Eu não nasci, Falta um pedaço, Esse osso aqui, Foi arrancado, Literalmente, Pelo tiro, Isso aqui chama de, Bacia, Ou isquio pubis, Direito, Aqui ó, Fratura, Fratura, Pedaço de, Fragmento de bala, De ossos, Aqui a bexiga, Aqui os meus dados, Tá? Ou seja, O tiro arrancou, Denificou, Destruiu, Esbagaçou, Literalmente, O pedaço do osso, Da bacia, Direito a fora, Algo que é impossível, Segundo a medicina, Qualquer ser humano, Andar como este, Sofre o acidente, Deus leva, A fraturar, A bacia, Seja esquerda, Ou direita, Ele ou ela, Fica impossibilitado, De andar, Por quê pastor? Porque simplesmente, Ele fraturou a bacia, Agora, Imagina comigo, Uma pessoa, Tem um pedaço, Do osso, Da bacia, Está andando, Isto é, Milagre de Deus, Falta você caprichar, Mas é milagre de Deus, E o que é, De mais interessante, Meu pastor Daniel, É que hoje eu ando, E não dependo, Mais da cadeira de roda, Como eu dependia antes, Interessante, Meu tecradista, Que hoje eu ando, E não dependo, Mais do par de muleta, Como eu dependia antes, Interessante, Igreja do Senhor, É que hoje eu ando, E não dependo, De pino, De platina, De ferro, De cronagem, De esquema, De montagem, Até porque, O nosso doutor Jesus, Não trabalha com esquema, Não trabalha com montagem, Isso aqui não é esquema, Também não é montagem, Não meu filho, Deus, Não precisa de esquema, Para mostrar o seu poder, Por quê? Porque Deus é real, É justo, É fiel, É digno, É poderoso, É triuno, É Deus forte, É conselheiro, É pai da eternidade, É o príncipe da paz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a resplandecente, Estrela da manhã, Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é a estrela, De Davi, Ele é a guarda de Israel, Ele é o sol, Da justiça, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Das ovelhas, Ele é a porta, Que abre, Ninguém fecha, Fecha, E ninguém abre, Ele é a chave, De Davi, Ele é o pão vivo, Que desceu do céu, Ele é a água, Aqueça a senha e a sede, Ele é o sal da terra, Ele é a luz do mundo, Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra revelada, Ele é a palavra logos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, Advogado fiel, Juiz que há de julgar as nações, Ele é o noivo, Dessa noiva linda, Imaculada e sem rugas, Ele é o profeta prometido, Ele é o cordeiro páscoa, Ele é o cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Ele é a rocha inabalável, Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra de esquina, Ele é a videira verdadeira, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a cabeça, Ele é o leão da tribo de Judá, Quem quer diga aleluia, Oh, aleluia, Ele muda a história, Sim ou não? Vai para cá, Observa aqui essa foto, Aqui é a minha barriga, Observa bem, Aqui no pé da barriga tem uma sonda, Do outro lado tem uma bolsa de colostomia, Está vendo aqui? Ei, Eu estava assim, Há pouco tempo atrás, Eu conheci Jesus, Há 17 anos, Me converti o evangelho no hospital, Mas o processo continuou, Acontecia por etapas, Somente com esta sonda, Eu usei por 14 anos, Quantos anos? 14 anos, Perdi as contas, De quantas sondas eu troquei, Senhores, Eu sentia muitas dores, 14 anos, Urida no sangue constantemente, Cheguei a tomar mofina, Para aliviar as dores, Sentia febre altíssima, Pensei um desconforto, Uma agonia que isso dá, Usando essa cistostomia, Que era no pé da barriga, Não foi fácil, Mas não foi impossível, Jesus me deu graça, E tem quase 3 anos, Que eu fiz a cirurgia, Que aconteceu aqui em São Paulo, Nas clínicas, Que durou 5 horas e meia, E a cirurgia foi um sucesso, Digam glória, Mas eu continuei usando a bolsa, E esta bolsa aqui, Chamada bolsa de colostomia, Eu usei por 16 anos, 10 meses e um dia, Que gera muito desconforto, Pensa em uma agonia que era, Pegar ônibus, avião lotado, Me locomover, Nunca foi fácil, Mas eu nunca, Me limitei, Para pregar o evangelho, Por causa, Da bolsa e da sonda, Mesmo com a bolsa e com a sonda, Eu viajava como até hoje, O Brasil de ponta a ponta, Pregando o evangelho, E ganhando almas para Jesus, Já ganhei traficante, Chefe de facções para Jesus, Já ganhei juiz para Jesus, Macumbeiro, satanista, Lésbica, homossexual, Já ganhei maçom para Jesus, Já ganhei delegado para Jesus, Polícia para Jesus, Traficante para Jesus, Jesus tinha escolhido, Para ganhar alma, Meu filho, É tempo de ganhar almas, E a cirurgia aqui, Na bolsa, Não aconteceu em São Paulo, Nas clínicas, Como eu havia, Eu estava esperando na fila, Deus abriu uma exceção, Porque quando Deus quer abrir, Só a pastoria, Ele abriu a exceção, E isso aconteceu lá, Em Alfinas, Minas Gerais, Deus usou a irmã, Uma missionária, Sueli, Que é amiga de um médico, Que é o diretor do hospital, Que é uma faculdade, Hospital, A auxílio, A auxílio, A auxílio, A auxílio velano, E foi lá, Que aconteceu, A cirurgia, Que durou seis horas e meia, Para muitos, Parecia impossível, Em dado momento, Até para mim mesmo, Mas eu sempre acreditei, Sempre me mantive na posição, Crendo, Que a qualquer momento, Jesus iria fazer o milagre, Esperei, Dezesseis anos, Dez meses, E um dia de quebra, Não foi fácil para mim, Sofri muito bully, Fui muito rejeitado, Até mesmo na igreja, Você pensa que foi fácil, Não foi fácil, Mas eu nunca deixei, Nada, Entrar, Em meu coração, Meu coração é sempre aberto, Para as coisas de Deus, O hospital, O diretor, Do hospital, Toda a equipe médica, Me atenderam super bem, Quando eu estava no centro cirúrgico, Cheio de médicos, Eu pedi para a doutora, Anestesista, Esperar um pouquinho, Fechei os meus olhos, Fiz oração, Fiz Deus, Estou aqui no hospital, Está tudo preparado Senhor, Eles vão me abrir novamente, Mas é o Senhor, Que está lá na direção de tudo, Deus usa os médicos, Amém, Fechei os meus olhos, Recebi anestesia, Geral, Depois de processo da cirurgia, Fui para o leito do hospital, Quando eu voltei, Ensina anestesia, Olhei a barriga toda aberta, De ponta a ponta, Procurei a mocinha, Já não estava mais, Jesus restaurou, Jesus restaurou, Jesus restaurou, Eu fiz do hospital do meu leito, Um púlpito para pregar o evangelho, Quando eu acordei, Levantei do meu leito, E fui tomar banho sozinho, Do leito do que eu estava, Senhor, Eu evangelizava, Dei meus livros de presente, Para os médicos, Autografado, Evangelizava os pacientes, Os acompanhantes, Pessoas vinham no meu leito, Me pediam oração, Um dia, Eu via pessoas passarem mortos, Ali naquele corredor, Foi Satanás, Aqui no meu leito, Ninguém vai morrer, Eu estava com mais três no leito, Quando eu fechei a boca, Eles começaram a passar mal no leito, E eu entrei em guerra espiritual, Comecei a orar, Peguei minha Bíblia, E fiquei em pé, Andando com dificuldade, Eu fui até eles, Você pode orar por vocês? Podem, Pode, E eu comecei a orar por eles, Replendendo o Espírito da Morte, Quando eu fechei a minha boca, Acalmaram-se os ânimos, Dormiram tranquilamente, No outro dia, Receberam alta, E foram para casa, E só eu fiquei lá, Sozinho no leito, Eu falei, Jesus, Agora eu também quero ir para casa, Jesus, Já estou aqui há dez dias, Nesse hospital, Aí quando eu fechei a noite, Vem a médica, Assinou a minha alta, Eu fui para casa, Detalhe, Já tinham sentido, Tantas dores, Que nessa última cirurgia, Em nenhum momento, Jesus deixou sentir dor, Em nenhum momento, E a cirurgia, Foi um sucesso, Digam glórias, Com a autorização do pastor, Porque tem pessoas, Que não crê, Mesmo achando foto, Documentos, Mesmo vocês, Não crê, É pior do que Tomé, Não crê mesmo, Tem gente que só crê quando vê, Sim ou não? Eu vou mostrar aqui, Só para vocês verem, Vai ser rápido, Para vocês verem as marcas, Olha para cá, Pessoal, Eu não quero ver, Fecham seus olhos, Mas aqui não tem nada, Está tudo fechado, De glórias, Olha para cá, Olha aqui, Olha aqui, Era um aberto, Olha aí, Olha, Sumiu a bolsa, Ficou só a cicatriz, Aqui foi aberto, Mais de seis vezes, Sete vezes aberto, De ponta a ponta já, Aqui tem aquele tiro, Pistola semiautomática, Trezentos e oitenta, Nas costas, Tio três, Fico do rio, Estômago, Eu tenho sete órgãos, Perfurado, Por tiro e por faca, Aqui marca de faca, Cada outro lado, Marca de faca, Em minhas pernas, Tem marca de tiro, Em minha cabeça, Marca de paulada, Em uma rebelião, Em São Paulo, Pereta tropa de choque, Mas em meu corpo, Eu tenho a marca do calvário, Levante a mão, Quem tem a marca do calvário, Deixa eu ver, Eita glória, Quem tem a marca do calvário, Logo tem a marca da promessa, Da glória, Só quem tem promessa, Deixa eu ver, E quem tem a marca da promessa, Tem a marca do milagre, Da glória, Só quem crê em milagre, Deixa eu ver, E quem tem a marca do milagre, Tem a marca do sangue de Jesus, Que foi derramado no calvário, Só quem tem esta marca, Tem uma rachada de glória, E meu filho, Porque assim que se alguém está em Cristo, Nova criatura é, As coisas velhas, Já passaram, Já passaram, Já passaram, E tudo se fez novo, Isaías capítulo 43 e verso 25, Eu, Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, Por amor de mim, E dos teus pecados, Não me lembro, Miqueia 7, Dezenove, Tornará a piedar-se de nós, Sujeitarás as nossas iniquidades, E tu lançarás todos, Os seus pecados, Nas profundezas do mar, E dos capítulos 10 e verso 17, E jamais me lembrarei, Dos teus pecados, E das tuas iniquidades, Jesus já lançou por terra, O seu passado, Meu filho, Se Satanás tentar te acusar, Meu teu passado, Lembre o sacrifício, De Jesus, Meu calvário, Aramã da ceibla, Da suriante flácia, Isso aqui foi uma pedra, Que, Ela ocupou todo, Toda a minha bexiga, Que nessa cirurgia aqui, Ela foi removida, Foi várias cirurgias que eu fiz, Senhores, E tudo foi necessário, Para que pastor? Para que eu viesse conhecer a palavra, Ei, Eu conheci Jesus no hospital, Depois de duas semanas na UTI, Depois de sofrer, Parar a cardíaca por duas vezes, Eu estava em um leito isolado, Com acesso restrito, São médicos, Médicos, Enfermeiros, E a polícia tinha acesso ao meu leito, Então, Senhores, A minha barriguinha estava aberta, Pôde com infecção hospitalar, De tal forma que, Teve enfermeira que saia do leito, Vomitando por causa do mau cheiro, Médico, Enfiava o dedo na minha barriga, E tirava pedaço de carne, E jogava no lixo, E virava o rosto, Com nojo de mim, Todos tinham nojo de mim, Ninguém queria passar mais de dez minutos, Comendo aquele leito, Por causa do mau cheiro, Que era muito grande, Mas lá tinha um de plantão, 24 horas, O seu nome é Jesus, Que não faz acepção de pessoas, Ei, Foi difícil para mim, Quando eu comecei a sentir, O pé da minha baía, Coçar meu pastor, E eu passava a mão, Aquilo não aliviava, Quando foi um dia, Eu fui olhar com detalhe, No pé da minha barriga, Que estava cheio de buraquinhos, Estava cheio de bichinhos, Comendo a minha própria carne, Senhores, Sabe o que é isto? Ei, Eu tirei bicho, Da minha própria barriga, Com a minha mão, E conservei um tempo, Um frasquinho, Depois eu perdi esse frasquinho, Com os bichinhos, Sabe o que é isto? Eu tive que fazer um tratamento, Para morrer por dentro, Satanás, O satanada, Queria me comer vivo, Como comeu Herodes, Mas comigo foi diferente, Porque Jesus chegou primeiro, Para mudar a minha história, Mas lá estava eu, Ameaçado de morte, Pela polícia, Com as pernas paralíticas, Algemado, A barriga aberta, Pôndo, Com infecção hospitalar, Rejeitado, Vegetando, Mas lá estava eu, E ninguém me queria, Por quê? Porque não presta mais, Quem quer, Ninguém quer, Está paralítico, Está algemado, Desenganado, Vegetando, Vai morrer quem quer, Ninguém quer, E ninguém me queria, Senhores, Por quê? Porque eu não tinha, Não prestígio, Não servia mais para nada, Quem quer, Ninguém quer, E ninguém me queria, Mas Deus, Olhou do céu e disse, Eu quero, Mas Deus, Ele é um saltante, Ele é um traficante, Não importa, Eu quero, Mas Deus, Ele está algemado, Está paralítico, Espudrecendo, Vai morrer, Não importa, Eu quero, Porque foi por Ele, Que eu derramei meu sangue, No calvário, Jesus não questionou, Meu passado, Não quis, Não quis saber, Como é que eu estava, E nem quem eu era, O que Ele queria, Ele conseguiu, Foi mudar minha história, Foi mudar minha vida, Ei, Estava eu, Naquele leito, Quando aquela porta, Se abria, Era a polícia, Para mim, Era a mensagem de morte, Quando era a polícia, Eram os médicos, E mim, Te se enganavam, Quando eram os médicos, Eram os enfermeiros, Ou a equipe de limpeza, Mas teve um dia, Que aquela porta, Se abriu, E quem passou por ela, Não foi nenhum médico, Não foi nenhum policial, Não foi nenhum enfermeiro, Teve um dia, Que aquela porta, Se abriu, E quem passou por ela, Foi duas mulheres, Cheias do Espírito Santo, A irmã Zé Lita, E a irmã Magnolia, Amo da Assembleia de Deus, Do bairro Lomanto, E Itabuna, Estava em casa, Em consagração, Como Deus falou com elas, Dizendo, Vai no hospital, De base do leito, 23, Enfermaria D, Porque lá, Tem um filho meu, Que hoje, Vai morrer, Se rejeitar, De novo, A minha palavra, As irmãs, Não colocaram, Barreia, E nem dificuldade, Ambos, Levantaram, E foram, No hospital, Exatamente, No leito, 23, Enfermaria D, E lá, Estava eu, Acessaram, O meu leito, Quando me viram, Me abraçaram, Abriram a Bíblia, E começaram a pregar, Para mim, O evangelho, E os meus olhos, Encheu de lágrimas, Disse, Mas senhor, Ele não me ama, Ele não pode me amar, Eu como estou, Senhor, Eu estou morrendo, E ela disse, Meu filho, Jesus te ama, Ele vai, Te leva, Entre esse leito, Te fazer um pregador, Do evangelho, Eu disse, Não senhor, Ele não me ama, Com tantas coisas, Erradas que eu fiz, Ele não pode me amar, Ei, A gente fica, Se auto culpando, Se auto rejeitando, Quando Deus, Quer nos colher, Nos abraçar, Nos perdoar, E nos transformar, Eu lembrei, De que, Por que que eu falei, Eu chorei, Porque eu levei a profecia, Duas semanas, Antes de eu ir para o hospital, Que ninguém, Para ir para o assalto, E ninguém sabia de nada, Só eu, Os meus parceiros, Mas Deus sabia de tudo, Porque ninguém se esconde, Do olhar de Deus, Deus levou em minha casa, Um profeta, Que abriu a Bíblia, Pequeninha, Que essa pequeninha, Abriu a Bíblia, Começou a pregar para mim, O evangelho, E falou, Tudo que iria acontecer, Se eu não me entregasse, Para Cristo, Naquele momento, Eu não dei crédito, Entrando em ouvidos, Se eu não estou ouvindo, E o Samuel disse, Que o obedecer, É melhor do que sacrificar, Eu fui para o assalto, E tudo que o profeta falou, Que Deus falou, Através do profeta, Aconteceu comigo, E lá, Eu lembrei, Da profecia do profeta, E eu me desmanchei, Em lágrima, Comecei a chorar, Me rejeitando, Aí eu falei assim, Você quer, Entregar a sua vida, Para Jesus? E eu parado, Em estado de choque, Olhando para elas, Com meus olhos cheios, De lágrimas, Satanada, Que é oportunista, E aproveitador, Começou a me relembrar, As biqueiras, As drogas, As armas, Dinheiro, Tudo, Dizendo, É tudo teu, E eu vou te dar muito mais, Ele faz de tudo, Para você não conhecer Jesus, Não é verdade, Mas do outro lado, Eu vi uma voz dizendo, Eu sou o caminho, Eu sou a verdade, Eu sou a vida, Ninguém vem ao Pai, Se não por mim, É melhor entrar no céu, Sem um olho, Sem um braço, Só perto do que ir para o inferno, Com os dois olhos, Os dois braços, E as duas pernas, Que adianta ganhar o mundo inteiro, E perder a sua própria alma, E a voz dizer, Você quer se entregar para Jesus? Você quer se entregar para Jesus? Ali com dificuldade, Eu levantei a minha mão, Entreguei a minha vida, Para Jesus, Digam glórias, Ei, Depois que eu entreguei a minha vida, Para Jesus, A podridão da barriga, Secou naturalmente, Digam glórias, Depois que eu entreguei a minha vida, Para Jesus, A algema, Foi retirada, A dor, Meu braço, Digam glórias, Depois que eu entreguei a minha vida, Para Jesus, As pernas que eu não mexia, Eu comecei a mexer, Estou mexendo até hoje, Digam glórias, Depois que eu entreguei a minha vida, Para Jesus, Eu recebi um banho de perdão, Digam glórias, Depois que eu entreguei a minha vida, Para Jesus, Eu recebi o meu nome escrito, Lá no livro da vida, Digam glórias, Depois que eu entreguei a minha vida, Para Jesus, Eu rasguei o meu contrato, Que eu tinha com Satanada, E assinei, O novo contrato maior, Com Jesus, De Nazaré, Digam glórias, Depois que eu entreguei a minha vida, Para Jesus, Acabou a festa, Dos demônios, Porque estava começando, A nova festa, Lá no céu de anjos, Festejando, E para encerrar, Depois de um ano e meio, Já crente em Jesus, Já pregando o Evangelho, Na região, Do sul da Bahia, Deus fez algo, Que para mim, Parecia loucura, Naquele momento, Mas para Deus, É natural, Porque Deus complica, Descomplica, Depois de complicar, Explica porque complicou tudo, Vai entender Deus, Você fica maluco, Para se cumprir, Romano 5,8, Que diz que Deus prova, O seu amor para conosco, Nós disse, Somos ou não somos, Porque para Deus, Não tem meu tempo, Você é ou você não é, Não adianta, Eu tinha raiva, Eu odia a polícia, O meu pior inimigo, Não era nem o diabo, Era a polícia, Aí Deus, Me transforma, Para provar, Da minha mudança, Me colocou, Frente a frente, Com o próprio policial, Que atirou em mim, Eu poderia disfarçar, Fingir que não vi, E ir embora, Mas realmente, Eu experimentei, A transformação em Jesus, Peguei na mão do policial, Olhei para ele, Falei, Policial, Você só lembra de mim? Não, Está me conhecendo? Ele falou, Não, Falei, Eu só lembro daquele assalto, Um dia 3 de abril, 2003, Naquela agência, Naquele lugar, Naquele local, E você lembra, Você viu que teve um jovem, E teve um moreninho, Que na saída, Você deu um tiro de fuzil nele, Ele morreu, Ele falou, Eu lembro, Eu falei, Aquele jovem, Sou eu, Igreja, Ele tomou um susto, Ele deu um passo para trás, Me olhou de cima em baixo, De baixo em cima, Ele pensou que eu estava morto, Mas sabe, O morto e vivo, Cheio do Espírito Santo, Estava eu perante ele, Eu abracei ele, Falei, Policial, Fica tranquilo, Porque Deus mudou a minha história, Igreja, Eu fiz questão de mostrar para ele, Que quem transforma o homem, Não é tiro, Não é cadeia, Não é ameaça, Nem é algeme, Nem tortura, Eu fiz questão de mostrar para ele, Que quem transforma o homem, Se chama, Jesus de Nazaré, É ele, É ele que transforma, Na ramanda, Suriande, Vlácia, Oi, Aman, Eastei, Mandar, Suriande, Vlácia, É certo que ele é um soldado, Mas eu também sou, Mais de Cristo, É certo que ele estava armado, Eu também estava armado com a Bíblia Sagrada, É certo que a arma dele, É arma de fogo, A minha também é de fogo, Jeremias 23 de 9, Não é a tua palavra como fogo, Só que a diferença, É que a arma dele, Só faz tirar vida, A nossa não, A nossa, Só faz da vida, E vida com abundância, E eu preguei para ele, O Evan, O Evan, Ei, Essa palavra, Luciano, Não volta vazia, É até endereço, É verdade, Glória a Deus, Preguei para o policial, Pastor, O que aconteceu com o policial? Ele se convertiu a Jesus, Jesus mudou a vida dele também, Tornou-se meu amigo, Por a ramada suriande, Glória a Deus, Deus mudou a minha história, Senhores, Já vejei, Falta somente quatro estados, Para fechar o Brasil, Já estive em quatro países, Por misericórdia, Nasceu um livro, Peguei muitos serventes, Trabalhando no Brasil, Cumprindo-se a promessa do Senhor, Ei, Fique firme, Ei, Não retroceda, Ei, Não recua, Não, Não volte atrás, Persevere, Insista, Vai em frente, Clame, Grite, Chore, Geme, Mas não parei por nada, Porque Deus te escolheu para vencer, Fica de pé, Deus te escolheu para vencer, Pega na mão de alguém, Esquerda ou direita, Sua mão está ungida, Não tenha medo não, Estamos em tempo de pandemia, Estão com medo, Mas sua mão está ungida, Pega na mão de alguém, Esquerda ou direita, Pega na mão dele, Pega na mão dela, Aleluia, Eu estou surgindo um som de Deus, Aqui nesse altar, Jesus vai renovar a pessoa aqui hoje, Vai curar a pessoa aqui hoje, Na haramanda suria, Levante a mão dele assim para cima, Levante, Feche os seus olhos, Feche, Oh, Aleluia, Vê se você consegue sentir um som no pegar da mão dele aí, Perceba aí se ele é crente frio, Ou é crente gelado, Ou é crente pentecostal, Se for crente frio, Vai ser aquecido agora, Pela chama que há em você, Se for gelado, Vai derreter aqui agora, Mas se for pentecostal, Ele vai dar glória, Vai dar aleluia, A unção vai passar, E agora, Jesus vai te renovar, E agora, Vai te encher aí agora, E o nome do Senhor Jesus, Todas as barreiras, Seja quebrada agora, Toda obra de macumbaria, Toda obra de feitiçaria, Toda obra de magia negra, Obra de fudor, Obra de cigano, Obra de tarô, Obra de músicos, Obra feita em cruzilhadas, Obra feita em matas virgens, Obra feita em cemitério, Vai ser quebrada agora, Adora, Igreja, Receba a tua vitória agora, Na pássia, Em plena da ceia, Dores, Inflamação, Infecção, Caroço, Cisto, Hérnia, Tumores, Seja queimado agora, 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 Sejam cheio da unção de Deus, Cheio da glória do Altíssimo, Jesus está te enchendo aqui hoje, Te renovando hoje, E a esperança não desista, Quantos podem glorificar Jesus bem forte? Amém, Igreja, Diga obrigado Jesus, Você pode aplaudir bem forte o nome dele, Amém, Em breve, Este vídeo, Estará disponível em meu canal, Acessam lá, Depois você vai compartilhar este vídeo com, Seus amigos, Precisam, Seus amigos precisam ouvir este testemunho, De mudança, Amém, E que Deus abençoe a todos, Em nome de Jesus.